Olá, Alejandro Acosta, coordenador de IMAISD, do LARNIC. Olá, Sandra, muito obrigado, meus cobertos a todos. Estou muito contente de moderar e de apresentar neste novo espaço de O Futuro é Chegou, Believe It or Not. Eu vou compartilhar todo o meu desktop e depois, mais tarde, vou fazer uma prática. Então, vamos começar com duas questões muito simpáticas, com frequência, a gente recebe perguntas sobre isso. Um deles é se o IPv6 é encriptado, e depois a questão da privacidade de IPv6, que é uma questão que é muito tratada. Então, vamos começar. O IPv6 é encriptado? Eu vou pedir o apoio ao meu colega Márcio, que coloque o pão na apresentação. Márcio, será que você consegue? Então, vocês devem ver na sua tela uma pergunta. Então, vocês pensam, você acha que IPv6 é criptografado? Então, vocês respondam, sim, não, não sabe. Temos mais 15 segundos. Para ver quais são os resultados, o que vocês pensam sobre isso. Enquanto vocês respondem, se tiverem alguma ideia do que vocês acham útil que seja tratado nessas reuniões, não hesitem em mandar a ideia, a sugestão por e-mail. Bom, Márcio, será que eu posso visualizar os resultados? Aqui temos a resposta. Aqui temos que 43% respondeu que sim, que acredita que IPv6 é criptografado, e 51% acredita que não, e 6% não sabe ou não responde. Então, antes de responder, vamos ver se vocês próprios, depois da apresentação, conseguem responder. Eu gosto sempre de iniciar com um pouco de história. Quando a gente fala sobre ele ser criptografado ou não, estamos falando se IPv6, quando vai transportar um pacote de um lado para outro, vai criptografá-lo, possivelmente usando o IPsec. Vou conversar um pouco sobre o IPsec como tal, nos RFCs, 18-25, 18-29, está muito bem definido como a estrutura do IPsec sobre IPv4, e IPsec também em termos gerais. Esses RFCs voltaram a ser escritos, acertando alguns pontos, os RFCs de 4.01 e 24.12. Aqui eu quis deixar uns poucos títulos sobre os RFCs, o 18-26, IP Authentication Header, o 18-27, que é IP Encapsulation Security Payload, o 18-28, IP Authentication Using Kit MD5. Então, o que faz o IPsec? Aqui eu sublinhei. Ele principalmente é usado para proteger um ou mais caminhos entre diferentes dispositivos, host, host gateway ou routers. Isso é o que faz o IPsec proteger. Então, será que, assim, é verdade, acredito, não acredito? É importante tratar este assunto, porque muitos falam que o IPsec é criptografado, é mais seguro porque eu tenho IPv6. Então, eu gostaria de insistir um pouco mais na história. Eu sempre penso que, para entender o presente, é bom conhecer a história. Então, tem outro documento, que é o 4294, que são os requisitos dos NOS IPv6, que é de abril de 2006. Ele tem um capítulo, uma sessão, que é denominada Protocolos de Segurança, e aparecem as mesmas letras. Talvez vocês já tenham lido, quando configuraram VPNs nos seus dispositivos, que são o STP, encapsulating security payload, que é o RSC 4303, que eu defini, o HAH, que é o authentication header. E se a gente visualiza, o must be supported deve ser suportado. essa maiúscula também é importante, a forma como são escritos os documentos no âmbito do IETF. Lembrem disso aqui que eu estou assinalando. Então, deve ser suportado, onde? Nos requisitos dos NOS que falam IPv6. Agora, vejam a chave de onde é que está, se está criptografado ou não. Então, vemos mais uma vez, este capítulo 8, ou sessão 8.2, assinala que só deve ser suportado, mas não assinala que na hora de encaminhar um pacote tem que ser criptografado, não está escrito. Então, não manda, não é esse o mandato, só suportado. Então, tendo falado isso, queria assinalar que de forma muito explícita, no RFC 8504, muito mais recente, de janeiro de 2019, essa palavra, o deve, que é tão inscrita, mudou para chudo, que seria deveria. Então, agora é muito mais flexível, não é uma obrigação. O NOS suporta ou não, IPv6. Então, concluindo, senhores, IPv6 não é criptografado por padrão, tanto como IPv4. portanto, para isso, preparei uma pequena demo, queria confirmar que quero compartilhar toda a minha tela, só para ter certeza de que vai funcionar. O que eu tenho na minha demo? Temos aqui o router 1, router 2 e um PC, que é para a segunda parte da demo. Então, vamos focar no router 2 para o router 1, os IPs, interfaces. Vou fazer uma coisa muito simples, um termo net do router 1 para o router 2. Por que que falamos tão net? Porque é um protocolo clear. Então, isso está aqui conectado. Vamos ver como ser. Vou abrir o wire chart, o NIFER, para que capture os pacotes. e vamos executar o simples teu net. Sobre IPv6, o router 2 para o router 1. Então, vou colocar a senha. A senha é dia IPv6. Coloco enter. E vamos ver aqui o resultado. Essa ex-captura, vamos filtrar o protocolo teu net e vamos ver o que aconteceu com o destino IPv6. Vamos abrir a parte que sabe o protocolo teu net de camada 7 e vejam o que vamos ver. Vejam este pacote. Aqui temos User Access Verification. Password. Se eu pegar e se eu for para a telnet e eu vou ver que o roteador 1 enviou ao roteador 2. Podemos ver a origem, o destino. Vejam como podemos pegar a password neste pacote. Temos telnet, temos data, que deu a letra D, depois a letra I, depois a A e novamente P V6. Então, esta é a senha escrita para conectar-nos do roteador 2 ao roteador 1. eu queria que isso ficasse explícito, que ficasse explícita a questão de que não é criptografado e o IPv6 não é criptografado. Agora, vou fazer outra apresentação, é outra parte sobre believe it or not, antes de chegar à parte de perguntas. ou seja, acreditem ou não. Vamos passar agora a uma questão muito interessante referente ao se o IPv6 respeita a privacidade. E quando falamos sobre privacidade, estamos falando sobre rastreabilidade, perdão, fazer o acompanhamento do usuário. Desde o seu início, sabíamos que podia acontecer de alguma maneira, mas a questão da privacidade no âmbito da internet é algo que veio ganhando impulso e as pessoas cada vez estão mais preocupadas com isso. Então, gostaria de abordar essa questão com vocês. Rastreabilidade. Vamos lembrar, a questão do Slack é original. Isto foi muito interessante, eu tive a sorte de expor depois do nosso amigo Henry, do pessoal da Unicamp, falaram um pouco sobre funcionava o Wi-Fi na rede, como alguns dispositivos se conectam. O que acontecia, então? Na origem, a autoconfiguração do mundo IPv6, ele é feito por Slack, Stateless Autoconfiguration, configuração, autoconfiguração sem estados, Stateless. Isso tem data de 98, dezembro de 98, e baseava-se num mecanismo chamado EUI-64, que ainda se chama assim. E o que acontece com esse mecanismo EUI-64? Bom, eu não vou explicar em detalhes, porque não temos tempo, mas temos uma MAC address aqui, um endereço MAC, os primeiros 24 bits, outros 24 bits, o próprio fabricante, o próprio distribuidor, o fornecedor, então faz um algoritmo, vamos ver, isso é embebido no meio, inserido no meio dos 24 bits, as siglas FF e FF, para completar os 64 bits, o que se refere, e que se refere ao identificador da interface, é importante lembrar isso. O host que aplicar esse algoritmo vai ter um endereço parecido a esse de baixo, esse 2001, DB8, AB, bom, tudo isso, tudo isso que vocês estão vendo, isso são 64 bits, e quer dizer que é o endereço EUI, EUI, o endereço IPv6 completo baseado no EUI 64, ou seja, os últimos 64 bits são o identificador da interface, o que acontece, se os endereços que eu vou navegar, com os quais eu vou navegar na internet serão do MAC address, significa que os últimos 64 bits da minha rede sempre serão os mesmos, esteja na rede que estiver no trabalho, tomar um café com Wi-Fi público, ou entro na rede da universidade, os últimos 64 bits sempre serão os mesmos. Vamos ver o que aconteceu. Hoje em dia, isso já não funciona dessa maneira. Depois, em 2007, foi criado o RFC 4941, e hoje em dia, esse mesmo documento se chama 8981, e apresenta diferenças em relação ao 4941. Quero que vocês entendam como isto funciona. Que diferenças tivemos? No 4941, podiam ser usados os interface identifiers. Os últimos 64 bits são aleatórios em linhas gerais. Não entremos em detalhes quanto ao algoritmo, mas podem ser reutilizados os interface identifiers, os tempos eram muito fixos. Alguém que conhecia no momento, ou seja, se conectava no site, podia saber quando esse identificador mudava, então, era possível acompanhar, rastrear. hoje em dia, nesse documento do ano 2021, 8981, foi aprovado em fevereiro, publicado em fevereiro, o que aparece? Os IIDs não são reutilizáveis, não são reutilizados, ou seja, os últimos 64 bits vão ser aleatórios constantemente. O tempo de renovação também é aleatório. Antes eram fixos, agora são aleatórios. E o tempo de vida do endereço antes já era de sete dias foi diminuído, foi reduzido para dois dias. Essas são as diferenças entre um RFC e o outro. O 4941 e o 8981, que é bem novo. Tendo dito isso, vou pedir ao Márcio para ver se você pode fazer a pergunta sobre a rastreabilidade novamente, por favor, o Paul, Paul 2. Paul, não, não é o 2. todos devem ter uma pergunta na frente, que diz, que especifica, a pergunta é, o IPv6 melhora a privacidade do usuário final? Vamos esperar uns 30 segundos para ver se surgem respostas. para ver o resultado. Márcio, me ajuda? eu acho que eu também dei muitas pistas nesta resposta, nesta pergunta, para esta pergunta. Então, melhora a privacidade do usuário final? A resposta é sim. Muito bem, vamos fazer uma última demonstração, demonstração, última demo, com a topologia, tenho aqui o roteador 2, está conectado com o Ubuntu, 2.4, basicamente, o que acontece aqui, 2.104. Este roteador está anunciando pacotes R.A., e este Ubuntu 2.104 está se autoconfigurando. Então, basicamente, eu quero mostrar isto. Se dizemos ao Ubuntu para que nos mostre as interfaces, é o que nós vamos obter. Temos dois endereços IPv6 globais, o link local. Se vemos o endereço IPv6, está baseado no prefixo, isso vai mudando, mas o que eu quero que nós vejamos aqui são os endereços temporários, dinâmicos temporários. Então, se vemos aqui como termina os últimos 64 bits, se eu me desconecto de uma rede, volto a me conectar, vou para outro lugar, aconteça o que acontecer, este endereço vai ser criado constantemente. embaixo disso, nós vamos manter, por exemplo, C19C, vou me conectar à rede, eu conectei o cabo ao equipamento, um momento, lembremos que era C19C, e eu volto a me conectar. este endereço mudou. Vamos ver se é assim. Agora, vejam que não é C19C, como era antes, passou a ser outra coisa diferente, mudou muito esse endereço, endereço temporário dinâmico global. O outro, é um endereço estável, não quis aprofundar muito mais nisso, mas este endereço se manteve, apesar da desconexão, de eu ter me desconectado. Isto é tudo que eu tenho por enquanto. Ah, não, falta uma coisa. neste caso, na hora de navegar, vai navegar com o endereço temporário, não com o que aparece aqui. Este é o que ele vai usar. Por isso, é muito mais difícil que alguém de fora possa fazer uma correlação de registros e me seguir. Bom, vamos ver se há alguma pergunta. da Q&A, no bate-papo. Se há alguma pergunta sobre a questão da privacidade ou da criptografia, tudo bem? Temos dois minutos para resolver, para responder. enquanto as perguntas vêm, eu vou fazer mais uma coisa. Vejam, eu tinha dito a vocês que o computador vai transmitir quando acessar o site com 38. Se eu entrar com esse roteador, TELNET, e dizemos ao equipamento mostre usuários. Vamos ver que aparece o endereço IP 308E, que corresponderia ao endereço temporário. Este roteador, quando quis se comunicar com esse dispositivo, o Ubuntu, quando quis se comunicar com o roteador, seja lá o que for, usou o endereço IP dinâmico. Vejo que recebemos uma pergunta, vamos ver se podemos responder. Existe alguma maneira de forçar a rastreabilidade dos dispositivos? É mais ou menos o que eu estava dizendo, pelo menos em sistemas operacionais como o Linux, podemos dizer que não usem endereços IPs temporários, podem usar estáticos no equipamento, e claro que todos conhecemos as questões dos cookies, do HTTP, mas fora isso, o que se procurou, um trabalho que foi feito pela IETF, a força-tarefa da internet, nesses grupos, desses RFCs que eu mencionei, e também dentro de um working group chamado Sixmark, e nesse grupo se faz ênfase na manutenção da privacidade do usuário. Se o usuário não quer manter a sua privacidade, bom, pode realizar as tarefas que for, pode usar endereços estáticos, etc., ou apagar em CCTL, no caso do Cisco ou do Linux, é possível modificar essas bandeiras. e os dispositivos vão adotar outro comportamento. Obrigada pelas perguntas.